Na segunda temporada, o Chuckie trouxe pra mim uma crucificação, uma eletrocussão, muitas outras coisas. Eu poderia continuar cantando, mas não sou cantor. Porém, eu adorei essa segunda temporada. E, ainda assim, eu não tenho palavras pra definir o quão doida e boa ela foi. Enfim, hoje eu tô aqui pra falar sobre a segunda temporada de Chuckie. Já assisti todos os oito episódios. E, gente, eu prometi que eu ia trazer mais vídeos de Chuckie. Eu amo acompanhar essa série. E eu também adoro o amor que vocês também têm pela série. Porque, gente, é uma fanbase tão grande de Chuckie. O povo ama acompanhar. Até mesmo com os protagonistas ali, meus sonsos, né? Devon é meio, tipo assim, complicado o atorzinho, né? Eu até fui tentar assistir dublado essa segunda temporada. E, gente, pelo amor de Deus, voltei pro legendado na hora. Por exemplo, o ator do Jake já não é muito expressivo. E, ainda com a dublagem, gente, o negócio desce ladeira abaixo. E ele é o protagonista, né? Enquanto o ator do Devil também, assim, não é um dos melhores. E quando a gente tá ouvindo a dublagem, o negócio vai pro fundo do poço. Então, gente, a dublagem é complicada desses dois. Do resto do elenco, a Tiffie, né? O Chuckie, a Alexie, a Nika. Todos têm dublagens ótimas. Mas, esses dois, é difícil descer. Mas, enfim, não tô aqui pra falar de dublagem. Tô aqui pra falar da segunda temporada. Que, olha, começou marcante. O primeiro episódio dessa segunda temporada já teve o Chuckie matando uma criança. Uma coisa que eu nunca vi acontecer. Eles fizeram nessa segunda que eles falaram. É pra quebrar padrão? Então, vamos quebrar padrão. E eles realmente quebraram o que o Chuckie nunca tinha feito. Que era matar uma criança. E ele matou naquela cena da explosão. E eu fiquei chocado. Tipo, o choque foi muito real. Eu fiquei, meu Deus, ele realmente fez isso. Eu não queria acreditar que ele fez. Mas, ele fez. Essa segunda temporada também foi marcada ali pela quantidade grande de Chucks que foram aparecendo ao longo do caminho. A gente teve o general, que era o carequinha. Que, assim, era maldoso, mas ele não gostava dos Chucks. Então, ele sempre tava contra os Chucks. Porém, ele prendeu o Andy. E ele começou a torturar o Andy. E eu fiquei feliz que o Andy ficou vivo. Porque, até a metade da temporada, tava todo mundo achando que o Andy tinha morrido. Mas, sem corpo, sem morte. Então, o Andy não tava morto. E, quando ele apareceu, e a Kyle também apareceu. A gente achou que ela tinha morrido lá no final da primeira temporada, naquela explosão. Eu queria que, pelo menos, a Kyle morresse. Acho que ia ser mais impactante. Eu, pelo menos, sofri na primeira temporada. E, agora, vendo ela voltando aqui, sem uma orelha. Eu só fiquei, nossa, naquela explosão você não morreu. Só perdeu uma orelha. Até o Chuck tirar sarro disso. Tipo, como ninguém morreu naquela merda daquela explosão? É, Chuck, eu também me faço essa pergunta. Na verdade, eu faço tantas perguntas enquanto eu assisto essa série. Porque o próprio Dom Mancini, que faz a série, né? Que ele é o criador dessa doideira que a gente chama de Chuck. Ele, meio que, passa a perna na própria narrativa. Na própria construção do universo dele. Ele fala, se é pra ser ousado, eu vou ser ousado. E, a cada nova ousadia que ele coloca no roteiro, mais chocado, surpreendido e, sei lá, meio perdido na história, eu fico. Então, tem algumas coisas que ele faz que eu fico meio, tipo, Meu Deus, cara, você, às vezes, transforma o Chuck num deus ex-máquina, sabe? Que ele é invencível, mas, ao mesmo tempo, as pessoas conseguem vencer ele. Mas, sempre, ele tá um passo à frente de todo mundo. Ok, o Chuck é inteligente, mas, será que é tão inteligente? A ponto dele sempre tá um passo à frente? E, será que as reviravoltas da história, realmente, sempre funcionam dessa mesma maneira? E, por mais que eu tenha gostado dos diversos Chucks aparecendo aqui, Aquele Chuck tirando selfie, que foi um Chuck que eu fiquei, Ah, que coisa é mais cutie-cutie. A gente também viu um Chuck sofrendo lavagem cerebral, que eu falei, Olha, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Fizeram ele ver tanta coisa meio que, é, pesada, Que ele teve reversão de ver sangue, de ver gente morrendo, de ver coisas morrendo. Então, ele virou Chuck bom. E, foi tão fofinho ver o Chuck bonzinho, ajudando todo mundo. Tendo, ali, uma relação com a Nadine, que era uma das novas personagens dessa temporada. Só que foi muito melhor ver o Chuck bonzinho mudando de lado, E matando a Nadine naquela cena impactante. Porque, a série fez a gente gostar dessa personagem. Só pra eles, ali, um pouco depois, matarem ela de uma maneira hilária. E nada surpreendente, mas, ao mesmo tempo, muito impactante. Porque, gente, o episódio acaba nesse momento que a gente ficou, O Chuck bonzinho não era mais bonzinho. Ele matou aquela mosca. E, a partir do momento que ele matou a mosca, Será que ele tava virando a chavinha pra se tornar o antigo Chuck? Foi uma temporada que trabalhou muito, é, conceitos novos, né? Eles trouxeram conceitos novos pra esse universo que a gente já conhecia. Mas, ao mesmo tempo, eles não esqueciam o passado. Então, sempre que eles podiam, eles colocavam referências aos filmes. Como, por exemplo, o noivo de Chuck e o filho de Chuck tiveram muitas referências nessa segunda temporada. Eu falei tanto aqui nessa introdução do vídeo, que, na verdade, nem virou mais introdução, né? Mas, eu esqueci de falar pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. E, claro, o comentário que vocês acharam da segunda temporada e daquele final, né? E o que vocês esperam pra uma terceira. Eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Então, coloca lá. Mas, voltando aqui a falar do conceito usado nessa nova temporada pra transformar a história em algo novo, mas, ao mesmo tempo, rebuscado. Nós tivemos muitas referências e coisas novas sendo acrescentadas à medida que os episódios foram passando. E também formas de contar a história ali um pouco diferentes do habitual. Tanto que a gente ganhou um episódio só da Jennifer Tilly naquela festa na casa dela, onde o Glenn e a Glenda apareceram. E eu fiquei muito feliz de trazerem esses personagens de volta pra tela, porque eles foram marcantes ali em Filho do Chucky. E é uma coisa que nós, fãs, gostamos nesse universo. Os problemas familiares que o Chucky tem, porque, mesmo ele sendo assassino, os problemas de família estão ali enraizados na vida dele. E da Tiffany. Então, essa aparição do Glenn da Glenda com o Lantilan Watson interpretando os dois personagens de perspectivas diferentes. Porque o Glenn é bem diferente da Glenda, mas, ao mesmo tempo, são irmãos que se gostam muito. E a gente vê se desenrolar à medida que a temporada avança. É legal ver essa dualidade sendo um mesmo ator, interpretando dois personagens. E também é interessante a forma com que a gente conheceu melhor essa nova versão do Glenn da Glenda naquele episódio meio que de mistério, né? O Dunnett foi focado na Jennifer Tilly, no caso Tiffany, e no Glenn da Glenda. Esse foi um dos meus episódios favoritos da temporada, porque eu não esperava um episódio realmente centrado nesses personagens. E ainda a irmã da Jennifer Tilly apareceu, a irmã da vida real dela, e os atores que já trabalharam com ela. Então, eu aposto que ela deu uma ligação e falou Gente, tem um papelzinho aqui na Street Chucky? Porque eu interpreto é o mesmo? Então, Jennifer Tilly vai fazer uma festa com ex-colegas dela, com ex-amigos, com familiares. Vem até minha casa. Tanto que a gente acaba notando que essa festa tem um desfecho bem terrível. Não só porque algumas mortes acontecem durante a festa, como também porque a irmã da Jennifer Tilly morre, e ela incendeia a própria casa. Leva a boneca, que no caso tá com a alma da Jennifer Tilly dentro dela, e a gente descobre finalmente onde está a alma de Jennifer Tilly. Ela só ficava assinando um card, assinando um cheque, e fazendo um monte de coisa burocrática. Gente, que vida cruel, né? Vivendo uma gaiola, fazendo coisa burocrática, nem pra pôr uma Netflix pra ela assistir, e ainda matar a irmã dela na frente dela. Olha, a Tiffy é difícil, sabe? É uma personagem que se eu pudesse, eu dava uns socos nela. Assim, de amigo, sabe? Porque eu gosto muito da personagem, eu gosto muito da maneira louca que ela faz as coisas, da maneira doida que ela resolve situações, ela matando o policial ali, porque ele tava muito próximo de descobrir as coisas. Mas a maneira com que tudo isso foi apresentado pra nós foi bem única. Eu não esperava isso na série, então foi surpreendentemente bom. E surpresas é o sobrenome dessa segunda temporada, né? Porque em alguns episódios temos cenas que eu realmente fiquei chocado de ver. Eu não esperava muito. A gente viu ali a boneca da Tiffy, né? Que tava com a Jennifer Tilly dentro, morrendo. Ela foi atropelada por um caminhão e tchau, tchau, Jennifer Tilly. Tanto que caiu uma lagrimadinha que eu falei, ela não merecia tudo isso, ela merecia ser a atriz que ela era antes, antes da Tiffy entrar no corpo dela, a raiva da Tiffy novamente. A gente também viu aquela lutadora sendo esfaqueada pelo Chuck numa semilária, que eu fiquei, tá bom, né? Foi muito do nada esse episódio, mas é incrível que o Chuck consegue ser debochado e ácido em umas situações que a gente fica pensando, tipo, por que que tem um letreiro escrito Chuck e ele tá apresentando a própria série dele? Não faz nenhum sentido. Mas a gente tá cagando pro sentido, a gente só tá assistindo. E a gente também tá ligando mais pras mortes e pra narrativa em torno das doideiras que tão sendo criadas do que pra todo o resto. Então a gente teve mortes muito bem coreografadas, tivemos também mortes expositivas com uma maquiagem incrível e fantástica. Tanto que o padre aqui nessa segunda temporada morre de uma maneira, tipo, explosiva. Literalmente, ele explode. E eu fiquei, de onde o Chuck tirou essa explosão? De onde? Não, de onde? É sério. Eu não sabia que o Chuck tinha o poder de explodir assim. Tudo bem, foi referência de filme ou outro, blá blá blá, entendo. Mas, gente, irreal, irreal. Eu acho que tem uma hora que eles estão na sala de roteirista e eles falam, como que a gente pode fazer uma morte doida e sem noção, que o público vai ficar chocado, mas ainda assim vai ser sangrento e legal. E aí eles fazem uma coisa tipo essa. E a cena é muito mal montada, com vários ângulos, espirrando sangue. Horrível, mas é um horrível bom. E é incrível estar falando isso. Porque, geralmente, eu não gosto de coisa que tenha sangue, assim, gratuito, sabe? Eu gosto de coisa que tenha história. E eu gosto de Chuck porque, realmente, a história, por mais maluca que seja, ainda é uma história. Ainda tem uma coisa acontecendo em volta. Como, por exemplo, o sub-enredo que teve nessa temporada sobre a Lex ser viciada em medicamentos. Gente, é uma coisa muito comum com os adolescentes de hoje. E eles usaram o espaço de Chuck, que é um serial killer, sabe? Pra trazer esse debate, pra trazer esse assunto. Além de, também, colocarem sempre que eles podiam. É o relacionamento do Devon e do Jake, que era uma coisa que, às vezes, se tornava muito sensual pra algumas cenas. Mas tava ali presente, sabe? Então a série conseguia ser inclusiva, conseguia trazer debates interessantes. A Nadine foi uma personagem que acrescentou positivamente pra essa segunda temporada. Incrementou ali um pouco do enredo da Lex. Então foi uma personagem que agregou. Sendo que o Chuck sempre tentava matar alguém semanalmente pra gente ficar cativado com o episódio, pra gente ficar entretido. Então, obrigado, reizinho, por sempre entregar um bom entretenimento. E eu tô falando tudo isso sem contar o final de temporada, que foi eita trajeita. Teve muita coisa acontecendo. Nós vimos primeiro ali que o Chuck roubou o corpo daquela velha terapeuta dos capetas. Que inferno de velha chata. Que ficou atormentando a gente a temporada inteira. E era parceira do Chuck. Então eu só queria dar um chutão nela. Colocar a perna pra ela cair. Não me arrependo de falar isso, tá? Só pra você saber. Nesse final também a gente descobriu que o Chuck tem um cartão de crédito. E essa foi uma das coisas mais chocantes desse final de temporada. Sim, o cartão de crédito tá no nome dele. Como ele conseguiu fazer isso? Isso eu não sei responder, gente. Mas tá no nome dele ele comprou aquela mini motosserra que, por incrível que pareça, funciona. Quem faz uma mini serra pequenininha e funcional? Também é outra pergunta que eu não sei responder vocês. Então eu fico me questionando algumas coisas que acontecem com o Chuck. Porque a gente tem que pensar assim, vamos assistir Chuck? Desliga o cérebro. Mas às vezes eu não consigo desligar o cérebro. Então meu pensamento sempre tá além. Nós também vimos finalmente a Nika se livrando do Chuck de dentro dela, né? Então ela conseguiu passar o Chuck de volta pro boneco naquela cena do exorcismo. E sim, tivemos uma cena de exorcismo nessa temporada. Tentar exorcizar o Chuck. Meu Jesus, meu Senhor, minha glória, sei lá. A Nika deu ali um tiro no Glenn. A Glenda ficou realmente bem abalada. Tanto que a Tiffany acabou meio que transferindo o Glenn e a Glenda pra dentro do boneco de volta. Então ficou GG, né? Glenn, Glenda dentro de um só boneco. Como funciona isso? Também não sei explicar. A magia em torno de Chuck é uma coisa muito complicada. Aposto que nenhum Dom Mancini sabe explicar o que ele tá criando. E depois desse desfecho, o Glenn e a Glenda foram viajar. E aí partiram ali numa jornada sozinhos. Então ficou por isso mesmo. E como se já não bastasse, que já tava no momento eitra trajeita. A gente teve um momento sangrento pra finalizar esse episódio natalino. Que assim, eu amo a temática de Natal. E ainda mais matemática de Natal em Chuck. Igual foi no final do ano passado. Maravilhoso. Não julgo. Eu amo. Continue fazendo as simples as de Natal. Que olha, aquece nosso coração. Vê muito sangue numa época tão feliz. E lembram daquela boneca da Caroline, que era a Belly, né? Uma boneca que era bem estranha, bem esquisita. Mas ao mesmo tempo era um pouco bonitinha. A Tiffany tentou roubar essa boneca pra tentar se transferir pra dentro dela. Porque ela queria sair do grupo da Jennifer Tilly, que tava sendo procurada. Então ela tava tentando escapar. E quando ela vai ali até a casa da Alex, né? Pegar essa boneca da Caroline. Ela encontra o Chuck. E o Chuck corta a mãe da Caroline e da Alex no meio. Que foi uma das melhores cenas da temporada. Muito bem criada. Muito irreal. Mas muito sangrenta. A parte do corpo no meio, assim, ó. Gente, a cena do padre explodindo. E a cena da mãe da Alex sendo cortada. Foram espetaculares. Ridículas e toscas no nível certo. E pra se vingar, a cena continua. E vemos a Alex dilacerando o Chuck. E eu só falei. A Lívia Lindy, você é dona dessa série. Mulher, você é foda. Em tudo que você se propõe. Pra mim, a melhor personagem de Chuck é ela. Ela consegue entregar muito em todas as cenas. As expressões. A forma com que ela age. A interação que ela tem com os outros personagens. Até os mais sensais. Jake e Devon. Cof, cof. Ela consegue tornar eles mais ali relacionáveis e agradáveis. Foi a Scream Queen perfeita. Que eu não esperava. E aí, quando eu recebi essa cena final dela cortando o Chuck. Eu fiquei. Garota, você é foda. E eu não vou mentir aqui pra vocês, né. Quando a Jennifer Tilly vai pegar ali a Belle. E a Caroline aparece do lado dela. E faz a Jennifer ameaçar ela mesma. Pra eles não matarem a Jennifer Tilly. Ficou uma cena que eu fiquei. Gente, mata a vagabunda da Caroline. Eu também não me arrependo de ter falado nisso, não. Essa menininha, gente. Eu já teria cortado o pescoço faz tempo. Desde a primeira temporada, eu cortaria o pescoço facilmente. Não tem essa comigo, não. Tipo, a Sapa, não. Eu mataria ela. Atiraria nela primeiro. E depois tiraria na Jennifer Tilly. E olha que eu amo a Jennifer Tilly, tá. Não queria que ela morresse. Queria que a Tiff morresse. Apesar que eu gosto da Tiff também. Enfim, uma relação de amor e ódio. Mas eu prefiro mais a Tiff matando as pessoas. Do que a nojenta da Caroline. Que era uma menininha que eu não gosto. Desde a primeira temporada. Que eu tenho ranço. E nessa segunda, nessa cena, gente. Filho do capeta, ela. Filho do capeta. Esse final dela virando de lado não me chocou. O Chuck manipulou ela. E ela foi pro lado do Chuck ali. E a gente vê aí o final de temporada. Com a Jennifer Tilly tentando entrar dentro ali da boneca Benny. E acaba que o Chuck, no caso, era a boneca Benny. E quando a Jennifer Tilly faz o ritual. O Chuck volta pro corpo. Como funcionou isso? Gente, foi uma coisa bem o filho de Chuck. Sabe? Que eles rebuscaram o lado do filho de Chuck. Até a forma de construir o ritual. A cena como foi gravada. Igualzinho. Então eles referenciaram. Trouxeram esse easter egg aí. Ficou legal. Mas no final das contas. Não me convenceu que aquela boneca tava travestida de Chuck. Porém, ó. Eu nem liguei. Sabe por quê? Porque a Nica Pierce estava nesse final. Pra falar assim, ó. Na cara da gente. Eu vou atrás da Tiff. E vocês me aguardem na terceira temporada. E Tiff. Toma cuidado, hein. Que você tá ferrada nas minhas mãos. E minha deficiência não vai me impedir. Vou até dar um tempinho pra você correr antes aí. E esse visual novo seu tá lindo. Realmente tava bem sexy. Jennifer Tilly. Você é maravilhosa. Mas nossa Nica ali com sangue nos olhos. E pronta pra atacar a Tiff. Na terceira temporada. Vai ser um deleite pra nós fãs. Eu quero ver ela torturando a Tiff aos poucos. Sabe? A vingança é um prato que come frio. Então, você tem que fazer bem devagarinho. A temporada, então, acaba com o Chuck renascendo. Depois da Tiff fazer aquele ritual. E a Caroline tá ali, né? Toda felizinha que o Chuck viveu. Porque é o melhor amigo dela. E a Tiff provavelmente vai levar uma facada do Chuck. Já que ele tá com raiva dela. Pelo que ela fez com ele, né? Que no caso foi deixar Alex e matar ele. Então, esses dois não tão muito bem no relacionamento. Mas eu ainda acho que eles se amam. E a Tiff provavelmente vai ajudar o Chuck na terceira temporada. De uma maneira ou de outra. Não acho que ela morreu. Eles deixaram isso em aberto. Mas a gente sabe que Tiff é a alma e coração dessa série. Assim como o Chuck. Então, não ia matar ela tão fácil assim. E pra concluir esse vídeo. No geral, achei que essa segunda temporada foi gostosinha de ser acompanhada. Ainda prefiro muito a primeira. Mas essa segunda não deixou a desejar. Eles conseguiram aí usar a metalinguagem sempre que possível. E usaram de uma maneira ótima. Fazendo com que o mundo real. E o mundo criado nesse universo de Chuck se colidisse. Então, uma hora a gente tava no mundo real. E a outra hora a gente tava nesse universo alternativo estranho. E isso é muito da hora, sabe? Faz a gente emergir na doideira. Sendo que o Chuck tava ainda mais cruel nessa nova temporada. E as diversas referências do passado. Tavam ainda mais vivas. Tanto que eu espero que o Andy e a Kyle. Não retornem na terceira temporada. Espero que eles tenham uma vida normal. Depois de toda essa maluquice. Já que eles acham que os Chucks morreram. Então, tô aqui rezando muito. Pra que eles não voltem. E que eles tenham uma vida próspera daqui pra frente. Porque se eles voltarem. Aposto que os dois morrem. Então, gente. Não. Não volto. Mas era isso que eu tinha pra falar. Sobre essa segunda temporada de Chuck. Que foi um saldo mega positivo. É... E, gente. Uma delícia de acompanhar essa série, né? Eu veria o Chuck matando muitas e muitas outras pessoas. Na nova temporada. Ainda mais naquele convento lá. Naquela escola de delinquentes. Que foi uma coisa mega incoerente. Real. Mas que foi da hora de ser acompanhado, sabe? Chuck é isso. A maluquice atrás de maluquice. Mas me conta aí nos comentários. O que vocês acharam dessa nova temporada. Deixa o like, que é muito importante. Me conta também o que vocês esperam da terceira. E se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de sete de filme. Gente, eu fico por aqui. Beijo, beijo. Tchau.